Música Muito bem, o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Quero lembrar você que o Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral verágua que é produzida em nosso estado, obedecendo sempre rigorosos padrões de qualidade, controle de eficiência, água mineral, pura e cristalina, everágua, tá bom? E olha, você que quer participar do debate ao vivo da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, envie sua pergunta para o nosso endereço eletrônico, gazetaentrevista, arroba gmail.com, esse endereço que está no seu vídeo. As duas melhores perguntas relacionadas aos temas de interesse da sociedade são perguntas endereçadas a todos os candidatos. Perguntas sobre a cidade, perguntas sobre as demandas de Rio Branco. As melhores perguntas serão escolhidas e você pode mandar o link da sua pergunta, você fazendo a pergunta. Grave seu vídeo no seu computador, ali você aperta na câmera, grava, salva ali o arquivo e manda para o e-mail da gente. Tranquilamente, é muito fácil. Gravou, salvou, envia pelo e-mail, aí você vai aparecer ao vivo no debate com a sua pergunta. Já pensou que bacana? E a TV Gazeta te dando toda a oportunidade de interagir com a gente aqui no debate ao vivo. Mande sua pergunta para o endereço eletrônico, gazetaentrevista, arroba gmail.com. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios o doutor Luiz Camulês, juiz titular da Vara de Órfãos e Sucessões, de Rio Branco, doutor Camulês, é juiz de direito desde 1996, quando chegou ao Acre. Ele é paulista de Assis, criado ali em Presidente Wenceslau, depois em Presidente Prudente, em São Paulo. E desde que chegou ao Acre, em 1996, assumindo ali a Vara Criminal em Cruzeiro do Sul, depois em Sena Madureira, atuou por quase dois anos ali na área cível, na área também criminal. Desde 2001, assumiu a Vara de Órfãos e Sucessões em Rio Branco. Já tem vários títulos de cidadão no Estado do Acre, o principal deles concedido pela Assembleia Legislativa, o título de cidadão acriano. Doutor Camulês, que também está aqui para falar de um tema muito interessante. No último dia 13, agora deste mês de setembro, a Procuradora-Geral de Justiça do Acre, doutora Patrícia Rego, assinou o ato de criação do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre. O Núcleo de Apoio Técnico contra os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Foi criado um verdadeiro laboratório e, nesta mesma data, foi realizado um grande curso para magistrados. Doutor Camulês foi o único magistrado que participou desse curso e nos fala do seu interesse neste assunto, no combate à corrupção, ao crime do colarinho branco e dos crimes de lavagem de dinheiro. Por exemplo, o traficante colombiano Juan Carlos Abadia, de quem até se está leiloando os relógios caríssimos, relógios de 300 mil reais, estão sendo leiloados aí, inclusive, não foi pego pela polícia com nenhuma grama de cocaína, mas tinha em seu poder cerca de 4 milhões de reais em dinheiro, oriundo de lavagem do crime organizado. Daí a importância desse tema, até porque estamos numa região de fronteira que recebe e que é corredor de drogas para todo o Brasil e para o mundo. Doutor Camulês, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Por que o senhor se interessou por esse tema? Primeiro porque é um tema muito atual. Pelo fato de ser juiz, não poderia furtar-me a participar do curso. O Ministério Público, em convênio com o Ministro e o Ministério da Justiça, criou esse curso e fez-se um convite ao juiz. Eu me inscrevi e participei e fiquei muito surpreso. O tema, além de muito importante, traz um grande reflexo na nossa sociedade como um todo. E o juiz não pode ficar alheio aos temas atuais. O senhor é juiz da vara de órfãos e sucessões. O que ela tem a ver com lavagem de dinheiro? A princípio não teria nada. Eu também fui surpreso quanto a isso. Mas depois lá eu pude identificar logo no primeiro dia do curso. As pessoas que vêm angariar um recurso de forma ilícita, esses bens acabam se tornando propriedade delas. E elas vindo a falecer, passam aos sucessores. Aí foi onde eu vi a necessidade da frequência e do aprendizado ao curso. Olha só. E uma vez transposta essa parte, ou seja, feito o inventário, os bens passam para os terceiros. E aí fica mais difícil. Mas a justiça pode ainda reaver esses bens oriundos de crimes como tráfico de drogas, corrupção, que foram lavados através de outras atividades, de fachada? A justiça pode reaver esse recurso? E a finalidade é justamente essa. É tirar o financeiro do traficante ou daquele que participa. Aqui no Acre, por exemplo, quais são os estudos, as investigações que estão talvez em curso? É claro que existe o segredo de justiça, mas que se comprova que, obviamente, são crimes de lavagem de dinheiro, oriundos do tráfico de droga ou talvez de corrupção. O senhor tem conhecimento de alguns? Aqui no estado do Acre, por ser algo recente, isso envolve uma série de pesquisas. E esse trabalho, esse laboratório, nunca trabalha sozinho. Ele trabalha com informações da Receita Federal, trabalha com informações das agências bancárias, do próprio COAF. Então, essa teia de investigação, ela leva um certo tempo, mas o resultado é muito efetivo. Então, existe hoje o que se chama de laboratório contra crimes de lavagem de dinheiro. Sim, é um laboratório específico. E aí, esse laboratório envolve quantas instituições? Ministério Público, Delegacia de Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Justiça. Doutor Camulei, você é um juiz muito experiente, competente, inclusive. Eu me lembro de um caso que ficou marcado na história recente do Brasil, o caso dos desvios de milhões de reais na construção de um prédio, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, em que um magistrado, o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, ficou marcado como um dos autores desse crime de corrupção, envolvendo ali a construtora, inclusive do Luiz Estevam, de Brasília, etc. Esse dinheiro foi revisto? Foi tomado pela Justiça? Parte desse dinheiro já estava fora do país e ele já se encontra à disposição da Justiça. Ou seja, reintegrou os cofres da nação. Qual é o melhor método de se descobrir a lavagem de dinheiro? Eu vou dar um exemplo. O caso, o juiz. Eu recebo todo mês, em um determinado dia, uma determinada quantia. Quando eu apresento um movimento financeiro diferente na minha conta, há que se indagar de onde é que está vindo esse dinheiro. Então começa-se o trabalho aí. E o investigado, às vezes, sequer está sabendo, sequer tem conhecimento dessa situação. Mas é uma operação atípica, porque não movimenta esse dinheiro. E é sigiloso, a investigação é sigilosa. Sim. O investigado, às vezes, nem sabe o que está sendo investigado. E quando se vai se identificar, aí já tem inúmeras provas contra ele e fica muito difícil ele sequer se defender. Mas o principal não é nem tanto a prisão do indivíduo, que essa é uma consequência evidente. Mas o ideal é tirar todos os bens dele. E não só tiram os bens de origem ilícitas, não. Tiram os de origem ilícitas também. É o caso, por exemplo, do Luiz Estevam, que recentemente foi condenado a devolver aos cofres públicos quase meio bilhão de reais no patrimônio que ele tem, de quase 30 bilhões de reais. E teve que devolver ali meio bilhão, 500 milhões de reais. E ele disse, ah, mas o meu patrimônio é todo lícito, só essa parte aí que está sendo questionada pela justiça, etc. Então o senhor aqui me responde uma pergunta que eu tinha. Quer dizer que bloqueia todo o patrimônio? Todo o patrimônio. E ainda que seja lícito, esse lícito, ele vai ser suficiente para arcar com a condenação das penas de multa. Então, esse que é o diferencial. No caso de uma condenação por crime de corrupção, crime que antigamente chamavam de crime do colarinho branco, nós estamos acompanhando agora o julgamento do Mensalão. E talvez a maioria daqueles réus vão ter que ressarcir os cofres públicos. Como é que é esse processo, doutor Camulete? O Mensalão é um processo complexo. Toda nação sabe, qualquer jurista pode identificar isso. O resultado desse processo vai conduzir efetivamente a esse tipo de circunstância. porque alguns réus já confessaram inclusive essa questão sobre Caixa 2 e assim por diante. Tentando que é um crime prescrito, penalmente. Receber dinheiro de um banco por um serviço que jamais foi prestado, por uma empresa de publicidade, etc. Só que isso vem uma outra parte, que essa é a parte importante, que é a lavagem do dinheiro. Bloquear e tirar de circulação os bens pertencentes a essas pessoas. E esses bens retornam. Digamos que uma quadrilha surrupiou 100 milhões de reais nos cofres públicos num desses esquemas de corrupção que no Brasil imperam. Quando a justiça detecta e localiza, discrimina esse desvio e o montante desviado, ela pode não só pedir o ressarcimento desse montante, mas outros valores a mais? Sim. Inclusive os que são de origem lícitas, que ele adquiriu com proveito do trabalho. Porque esses de origem lícitas serão adequados para pagamento das penas de multa. Que invariavelmente as pessoas afirmam que não tem recurso financeiro e transferem os bens para terceiros, para laranjas, conforme denominam. E dessa forma não. Os bens são bloqueados, são colocados, são vendidos em leilão, em asta pública e assim por diante. Como aconteceu no caso do Abadir, conforme o senhor citou. Muito bem. Agora, doutor Camuleixo, qual a importância da gente ter no Acre um núcleo como esse, um laboratório como esse? É de importância e eu ressalto aqui que é o primeiro laboratório da região norte. A região norte é uma região extensa. Nós temos uma fronteira muito grande. E essa fonte de divisa com outros países também, envolvendo aí, nós sabemos do corredor de narcotráfico, que é o estado do Acre, o estado de Rondônia, Amazonas e assim por diante. Então é de extrema importância isso, porque isso não significa que serão investigados só do Acre, não. Tem outros estados, já que é o primeiro da região norte. Isso é muito importante, porque você vai identificar essas operações, quando elas são feitas, qual o montante e quem que está fazendo essa operação. Lembrando que, se eu não me engano, o responsável, o coordenador por esse núcleo no Ministério Público é o procurador Danilo Lovisaro. É o promotor Danilo Lovisaro. Promotor Danilo Lovisaro, exato. É ele que está coordenando. Já quero promover o doutor Danilo, que é muito competente, já merece essa promoção. E ele vai se sentir feliz com isso. É certamente, doutor Danilo, excelente promotor de justiça, membro do parquê. E esse é um trabalho em parceria do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Civil e, por que não dizer, da sociedade brasileira? De toda a sociedade. Esse é o principal fator, porque todo o trabalho que envolve Ministério Público e Judiciário é endereçado à sociedade. Nós convivemos, nós somos parte da sociedade. E nós também temos a preocupação, quanto cidadão, para fazer valer isso. Quando o senhor pegar um crime desse assim, não tem a pena de dar aquela canetadazinha bruta, não. Porque é bom quando você pega no ponto mais sensível do larápio, que é o bolso. É, a sensibilidade está justamente em você tirar do indivíduo todos esses bens patrimoniais que ele adquiriu ao longo do tempo. O indivíduo pode até, efetivamente, ser solto, mas nós temos conhecimento que a legislação vai facultar essa liberdade. Mas que ele não tenha nenhum dinheiro para votar isso. Para votar o crime. Gente, um assunto fantástico, muito interessante. Já existe no Acre esse núcleo de combate à corrupção, aos crimes de lavagem de dinheiro. O doutor Camulês fez o curso como magistrado, se interou do assunto. Claro que essa é uma ação do Ministério Público, mas com parceria do Judiciário. Doutor Camulês, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Prazer bater um papo com o senhor. Prazer todo meu. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho